Cadê? Que latido estridente, Théo! O Théo viu um morcego? Cadê ele, Théo? Cadê esse morcego, Théo? Théo? Cadê ele? Saiu? Cadê ele? Cadê ele? Acha ele! Acha esse morcego, Théo! Cadê ele? Está aqui? Aonde está? Vamos! Aonde está? Acha ele, vá! Cadê ele? Cadê? Está aqui? Cadê ele? Cadê ele? Acha esse morcego, Théo! Aí ele não está aí não, Théo! Está escuro e ele não está aí não! Acho que ele já foi! Venha para cá, venha! O gado está chegando para... O Théo ficou doido com o morceguinho! O gado está chegando para descansar à noite! Vem, Théo! Cadê ele? Hum? Desses latidos que você deu... Hum? Pronto! Cada aventura aqui nessa casa, viu? O Théo deu para... Deu para pegar esse morcego! Eu peguei mais no short! Não foi mais no vídeo, não! Aí eu vou colocar um shortzinho do Théo! Correndo atrás do morcego! Né, Théo? Hã? Não foi? Cadê ele? Cadê o morcego? Está aí não! Ele sabe que até você gosta mais de escuro, ó! Olhando para o cor... Cadê o morcego, Théo? Aqui, ó! Cadê ele? Eita, Théo! Está aqui, ó! Olha! Cadê o morcego? Olha ele aqui! Ó! Olha! Cadê? Hum? Ele voa, bestado! Ele não está... Está aí não, macho! Estou zoando você, Théo! Vamos! Deixa eu tomar meu café, homem! Estava tomando café tão gostoso ali! Você vai e... E começa com essa... Você vai fazer... E... Gado! Dando bom! As oveias ali! E o Théo aqui! Meu amigão Théo! Bora, Théo! Bora! Deixa eu tomar... Posso tomar meu café? Bora tomar café nós dois! Vamos! Fala, bicho! Toma! Pãozinho com requeijão! Toma! 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 Isso! Você latiu demais, macho! Pelo amor de Deus, mano! Pensei que o mundo estava se acabando! Agora estou com... Pensa no camarada que eu gosto, esse cara aqui! Está aí, gente! Deixa um like para nós aí! O Théo está se preservado da dele! Obrigado.